Oh gente, eu fui lá pro meu quarto comer um rango Foi quando de repente, irmão, veio aqui no meu barraco amigo enxerido Ele olhando, babando, com o olhar sedento, dizendo Dá um peda, dá um peda Eu sem jeito, com dó do garoto, lhe disse assim Só não acaba, não acaba Tô com vontade de socar sua boca Acabou com a minha boa e com a minha batata Só um pedaço, mas cê comeu tudo Entrei em desespero, até minha coca gelada Isso é maldade, você não perdoa Até a marmita do Douglas, você mandou brasa Já embuchado, tu foi pro barraco E me falou sem medo que faltou uma salada Poxa mano, só faltou tu comer o reboto da parede, hein Sai daí